Nesta sexta-feira, 8 de maio, o Juiz de Fora teve mais 15 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes confirmadas subiu para 17. Vamos aos dados atualizados. Pelo Boletim Epidemiológico da Prefeitura, o município tem 2.847 casos suspeitos e 311 confirmados. 17 mortes estão confirmadas e 7 em investigação. Os pacientes que morreram são um homem de 81 anos que morreu no último sábado e uma mulher de 72 que morreu hoje. Os dois tinham como comorbidade doenças cardiovasculares. Pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Juiz de Fora tem confirmação de 263 casos e 12 mortes. Legenda Adriana Zanotto